Jogo da 12ª rodada do Paranaense no Valmir Loures, entre Operário de Laranjeiras e Pato Futsal. Com 5 minutos, o Pato saiu na frente após troca de passes e Felipinho bateu cruzado. O goleiro Veloso não segurou, 1x0 o Pato. Mas 30 segundos depois, o Laranjeiras empatou, lançamento para Dijaelson, que chegou na ponta e bateu cruzado. O pivô Douglas fez gol contra, 1x1. Na sequência, Dodô chutou para a defesa de Suíta, mas ela sobrou para Pierre mandar um chute forte, 2x1. Antes do intervalo, o Pato buscou o empate. Mazeto avançou e serviu João Gabriel, que mandou para o gol. Estreia de João Gabriel com gol, 2x2. No segundo tempo, logo no início, passa errado de Douglas e o Operário aproveitou. Bola na ponta para São Pedro, com categoria a fazer o terceiro. No lançamento errado, Dodô recuperou de cabeça e recebeu de Rafinha para fazer o quarto do Laranjeiras, 4x2. O time experiente envolveu o Pato e São Pedro tocou para Marcelo Bigode, aplicar um chapéu no goleiro Suíta e fazer o quinto. Belo gol do Laranjeiras, 5x2. Tentando com o goleiro Linha, passe atravessado de Belém e São Pedro, destaque do jogo, fez o segundo dele, sexto do Laranjeiras. Nos segundos finais, com o goleiro Linha, Diego Belém ainda descontou. Final em Laranjeiras do Sul, Operário 6, Pato Futsal 3. O Pato segue na quinta posição. O Operário foi para a ponta da tabela com 26 pontos no Paranaense.